Oiê, estou aqui para te fazer um convite. É que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso realiza mais uma importante campanha. Estamos falando do Banho Solidário. Isso mesmo, é a oportunidade de você que trabalha no Judiciário ou que eventualmente passa por aqui, ajudar a levar um pouco mais de cuidado e acolhimento às pessoas em situação de rua. Como? Por meio da doação de toalhas de banho. As peças podem ser novas ou usadas, mas ó, devem estar limpas e em bom estado. As peças podem ser entregues até o dia 9 de outubro em diversos pontos distribuídos na sede do TJ. Há exemplo aqui, da recepção principal. Todo o material arrecadado será distribuído durante o mutirão Pop Rua Jude, que acontece no dia 15 de outubro, no Ginásio Dom Aquino, em Cuiabá. Participe desse ato de solidariedade. Não tenha dúvidas que ele trará impactos incrivelmente positivos, que vão muito além do que podemos ver. Acredite, sua doação pode transformar vidas.